Música Meu primeiro contato com Alckler tinha oito anos de idade. Música No dia 29 de junho de 81, eu, adolescente, um cidadão embriagado também, me deu uma facada. Quase que eu ia perder a vida. Eu fui com um acidente, dei trabalho à polícia, dei trabalho aos hospitais. Um drama que afeta 15% da população brasileira. São 16 milhões de pessoas escravizadas pelo alcoolismo. Música A sociedade vê como um ser vergonha, que não tem vergonha, que não tem responsabilidade. O qual não conhece o que a doença realmente é. Progressiva, irreversível e determinação fatal, que leva à loucura ou à morte prematura. O Alck é a bebida preferida de 68% dos brasileiros. O país detém o primeiro lugar no mundo no consumo de destilados de cachaça e é o quinto maior produtor de cerveja. Com pouco dinheiro, é possível manter um vício em qualquer esquina. Os bares se multiplicam, assim como o número de usuários. Em Imperatriz, a proporção é de um bar para cada 100 habitantes. No Brasil, há restrição para o consumo de álcool apenas para os menores de 18 anos de idade. A droga é classificada como lista, pode ser consumida livremente. E esse acesso, praticamente sem barreiras à bebida, faz do álcool um grande vilão da saúde pública. De vício, prazer, a doença crônica. O alcoolismo é capaz de provocar mudanças irreversíveis no corpo e na mente do usuário. Uma doença que traz muitos prejuízos à pessoa e à sociedade e ela se caracteriza por um uso compulsivo, repetido, um desejo, uma necessidade do uso do álcool, de forma que a pessoa não consegue se controlar no uso do álcool. Existem pelo menos 350 doenças físicas e psiquiátricas relacionadas ao álcool. No corpo, a droga afeta vários órgãos, estômago, fígado, coração, ossos e articulações. A manutenção do vício encurta o tempo de vida do dependente. E além disso, também o álcool pode causar doenças sistêmicas, outras como a própria demência. Costa Silva tem 25 anos de idade e uma vida completamente conturbada desde que conheceu o álcool. A droga acabou com o casamento, eu tinha filha, tenho filha, né? Hoje eu não convivo com minha filha, nem com minha mulher, hoje é uma ex-mulher, está em outra família, construiu outra família. Enquanto os lucros dos fabricantes de bebidas engordam com o crescente consumo de álcool, os dependentes da droga mais acessível do país acumulam marcas. Tudo geralmente começa com um simples bora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti